Música Bem-vindos a mais Chocado para a Especiar No programa de hoje vamos com dois encadrinados recentes da Marvel Doutor Estranho do Mark Waid E o Demolidor número 20 Do Charlie Soul Fechando, encerrando o Charlie Soul E iniciando o Mark Waid aqui Doutor Estranho, ele tem desenhos do Jesus Saiz E a É o desenho e cores De Jesus Saiz, então é uma coisa mais Completa E aqui a gente vem logo depois de uma Fase grande e muito Boa com o Jason Weron Ele apresentou várias histórias bem legais Começou aqui Nas edições mensais, pós-guerra secretas Depois ele ganhou Ele passou a ser Sair encadernado E eu curti bastante, cheguei a fazer vídeo Eu acho que toda a fase do personagem Nesses Aqui no canal E aí termina a fase dele E o Mark Waid vem com uma nova Proposta Mais ou menos Nova proposta Bem O Mark Waid é um autor que eu gosto bastante Mas Não sei, os autores que eu gostava dos anos 90 Até início dos anos 2000 Parece que eles não estão na sua melhor forma Tanto o Mark Waid quanto o Peter David São dois autores que O Peter David Mais do que o Wade Mas são dois autores que eu acho que estão Cansados de trabalhar com super-heróis Talvez Felizmente Acho que aqui em Doutor Estranho Ele tenta trazer uma coisa Um pouquinho diferente Qual que é o lance? O Stephen Strange Ele já vinha perdendo Essa ligação com a magia Desde a fase do Jason Weron Teve todo o problema A mudança das regras da magia Na fase do Jason Weron E aqui ele perde de vez Essa ligação Não consegue enxergar Os seres mágicos Que estão andando no meio da rua Não consegue nem se localizar Dentro da própria casa Que é um Um labirinto mágico Que quem não consegue enxergar a magia Está completamente perdido Naquela residência E aí ele começa a se sentir Um zero à esquerda O pior dos fracassados E não sabe mais o que fazer Toda essa contextualização Tudo que ele passa É muito marcado por essas caixas de texto Que vão diminuindo ao longo do tempo Ao longo das revistas Que ele começa a ter contato com outros personagens E aí inicialmente ele fica Fechado em si mesmo Esperando que uma hora volta Depois ele começa a achar que Ok, vamos tentar viver uma nova vida Sabe aqueles cinco passos do luto? O luto no caso foi A perda da magia Até que ele resolve Dar o braço a torcer Falar com o Tony Stark E pedir ajuda Uma ajuda tecnológica Para o Tony Stark E a única ajuda Que ele pode propor é Olha, eu te dou uma nave espacial E você sai desse planeta Em busca de objetos Artefatos mágicos Pelo cosmos Ele fica meio reticente Mas ok, né? Não estou fazendo nada E aqui essa é a nave Muito legalzinha O design da nave Que vai se perder Na página seguinte Porque ele cai num planeta Altamente tecnológico Onde a magia Ela não é nem reconhecida A palavra não é reconhecida Mas a gente descobre depois Que ela é meio que banida Mas o grande plot Não vai se desenvolver nisso Ele vai encontrar Com uma garota Ela é uma alienígena Que busca artefatos mágicos É arcanóloga Ela é uma arqueóloga De objetos arcânicos No universo Essa personagem aqui É a personagem da capa Por sinal E aqui ela vai me lembrar Muito Aquela A doutora Afra Que foi criada Por essa nova série Do universo Star Wars Na verdade Acho que é o melhor personagem Que foi criada Nesse novo universo expandido De Star Wars Só que menos sádica Só que menos sádica Menos psicopata E aí as histórias E aí as histórias Acho que o grande lance Acho que o grande lance do Doutor Estranho Mas tem a capa dele Mas tem a capa dele Que tem o nome O olho de vichante Ou não sei o que Ou não sei o que lá Todos os artefatos mágicos De outras pessoas De outras criaturas De outros seres Cósmicos E agora ele vai aprender A forjar Seus próprios artefatos Um upgrade interessante Mas é uma historinha Ok Qualquer coisa Na verdade Quem quer ver O Doutor Estranho Por causa da magia É Digamos que é um tanto Quanto descaracterizado Mais divertido Não é um Mark Waid Na sua melhor forma Mas também Na sua pior forma E aí a gente vai Para o Demolidor Aqui a gente tem As histórias Daredevil 609 a 612 Mais anual As mensais Elas são do Charles Soule Com a arte do Fionotto Uma arte muito bacana E tem uma aura Completamente unínea Que casa muito bem Com a revista Com a história E aqui a gente vai começar Com o Matt Murdock Numa mesa de cirurgia Está quase morrendo Ele tem uma cirurgia Do coração Mas depois de algumas Algumas alucinações Ele acorda Completamente convicto Que ele tem que acabar De vez Com o prefeito Wilson Fiske E aí as quatro edições Vão ser focadas Nessa tentativa De acabar com Wilson Fiske Tem até um vilão novo Que vai aparecer É uma história Interessante Infelizmente São quatro páginas Quatro edições Só Daria para se prolongar Um pouco mais Digamos que ela é Rápida demais As coisas acontecem Muito rápido Tem várias Homenagens Vários personagens Que aparecem Ele revela Identidade Para alguns deles E as coisas se resolvem Talvez De forma muito fácil Mas toda essa sensação Ela é explicada no final da história Que eu não vou explicar aqui Mas é legal Eu acho que ela tem A narrativa Casa Com A história Casa com o enredo E isso pode soar meio estranho Porque é para casar Mas nem sempre isso acontece Nesse caso A forma Que foi contada A história Ela casa muito bem Com Essa Com a trama Que quer se desenvolver A arte também Tem tudo a ver Com esse Com esse desenvolvimento E eu gostei Eu gostei Desse final Eu gostei Dessa Despedida Do Charles Soule É Pena que a Panini Publicou em dois encadernados Eu acho que Ganharia muito mais A história Junto com o arco anterior Do irmão Do O retorno Do irmão Do Matt Murdock Na verdade Talvez aquele arco Nem precisava existir E esse arco Final do Do Charles Soule Poderia se prolongar A mais três edições Três, quatro edições Que correspondem Ao arco anterior Do irmão dele O ponto é que Basicamente As duas revistas Acabaram fragilizadas Por essa quebra Mas, enfim Pelo menos O complemento Dessa edição Que é um anual Do personagem Ele é mais interessante É o roteiro Da Erika Schultz Ilustrações Do Márcio Takara E as cores Do Marcelo Maiolo O brasileiro Marcelo Maiolo Essa edição Do anual É muito melhor Do que as edições Que complementaram A revista A revista Do Demolidor A edição número Dezenove Do Demolidor E aqui a gente Vai acompanhar Não o Matt Murdock Não o Demolidor Ele na verdade É um personagem secundário De uma trama policial Protagonizada Pela Misty Knight Antes de se transformar Em heroína Antes de perder o braço Ela tem ares também Por ser uma trama policial Ela tem ares Meio da década De 70 80 Que eu acho Que é muito Da própria Misty Knight Muito Inspirado No próprio Cenário Que a Misty Knight Pertence Do que O Demolidor Mas é uma história Legal Eu gostei dela Ela não tem Ela se encerra Nela mesma Não tem Nenhuma consequência Para nada Mas é uma boa É um bom conto Do Demolidor E a Misty Knight Juntos Lutando contra um Mafioso Que tenta buscar A cura Do seu próprio câncer Ele começa a coagir Vários Químicos Que ainda estão Na universidade Para fazer uma droga Que teoricamente Poderia curar ele Ela é uma droga Baseada naquele hormônio De crescimento mutante E tem boas cenas De porrada E a Misty Knight O Demolidor Aprendendo a agir Em parceria Gostei A edição número 20 Acho que foi melhor Que a edição número 19 Tanto com o final Do Charles Soule Quanto essa história Da Erika Schultz A edição número 19 Realmente foi um Bem fraquinho Em comparação Com todo O resto Eu sei que Acho que Já saiu a chamada O ISBN Da edição número 21 Vai ser Demolidor 21 mesmo Com a nova fase Do personagem Isso deve vir lá Para janeiro E vamos continuar Demolidor é uma das Revistas Acho que Uma das únicas revistas Que realmente vale a pena No universo Marvel Para se você tiver Que cancelar Escolher Entre vários títulos Demolidor é uma Que eu acho Que vale a pena Continuar Eu gosto Estou gostando muito Do Venom também E do Capitão América Acho que são esses Três títulos Que me fazem Continuar A comprar As revistas da Marvel Só que como eu sou Como dizem Verme Eu acabo comprando Muito mais Do que A princípio Eu gostaria Não é que eu não goste Das outras revistas Doutor Estranho Eu estava gostando Até então Com Jason Aaron Essa nova do Mark Waid Como eu falei Não foi lá Aquelas coisas Mas provavelmente Eu vou continuar Só que se eu quisesse Economizar Era essa Que eu ia escolher Para continuar a comprar Mas enfim Estão lendo o Demolidor Leram o Doutor Estranho Do Mark Waid Comenta aqui A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Paranhas do Gaudio Me sigam no Facebook Lá no No Chapéu do Presto A gente se vê No próximo episódio Mas enquanto isso A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos